E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Senha e hoje vamos pra mais um vídeo de unboxing aqui no canal da Solo Sagrado, dessa vez com o lançamento de Yu-Gi-Oh! Estou aqui com a Booster Box nova, Savage Strike. Cara, muita coisinha interessante por aqui, será que hoje eu estou com sorte e vou conseguir tirar as cartas mais caras dessa coleção? Pra você que ainda não conhece essa coleção, não viu um pouco, esse vídeo é gravado em Full HD, então coloque um pouquinho melhor a qualidade que eu vou dar um jeito de passar as cartas aqui de uma forma que você vai até conseguir enxergar. Então você pode pausar esse vídeo quando você quiser ler um pouco aí o efeito de alguma carta que você achou que é interessante. Eu não vou ficar comentando muito todas as cartas, até porque o meu lado do Yu-Gi-Oh! ele é muito mais colecionador e eu acredito que os spoilers dessa carta e aqui tá muito mais voltado pro competitivo. Tem muita carta broken aqui que chega dessa coleção. Olá! Vamos lá, temos aqui o Savage Strike. Pessoal, essa coleção está em inglês, porém a Solo Sagrado possui a Booster Box em inglês pra vender e os boosters também em português, também obviamente a Booster Box em português e cartas avulsas em ambas formas. Então o site da Solo Sagrado é super versátil nisso. Então, pra você que se interessa um pouco mais em cartas avulsas, não gosta muito de arriscar em produtos selados, que é essa loteria de abrir booster, www.solosagrado.com.br é a maior loja com conteúdo de Yu-Gi-Oh! Cara, se você digitar Yu-Gi-Oh!.com.br, você também cai no site da Solo Sagrado. Meu amigo, mais de 15 anos de mercado e já ganhou diversos prêmios. Isso significa confiança dentro da internet. Mas, bora lá pro seu entretenimento, que se você é desses que gosta de abrir booster, esse vídeo vai ser um baita entretenimento pra você. Estou aqui com o Savage Strike. Deixa eu só abrir ela daquele jeitinho que as lojas normalmente colocam, até ficar aqui na frente da minha box de decks de dragões lendários, que, como eu disse pra vocês no início desse vídeo, eu sou muito mais colecionador, sem dúvida alguma. Pronto, arrumei levemente o meu foco. Eu vou começar abrindo a Booster Box de um lado, tá? Às vezes você é meio supersticioso, eu vou tirar do jeitinho que eu deslacrei a box aqui e a gente vai vendo como vão sair esses boosters, tá? Deixa eu já dar um foco aqui, ideal, onde tá realmente o booster pra gente conseguir abrir as cartas. E vamos lá! Cada booster desse vem 9 cartitas e são 24 booster packs na box. Caramba, o booster aqui, ele apanhei um pouquinho pra abrir o booster, mas prometo que não vou apanhar tanto pra abrir os demais, não. Beleza? Vamos lá! Update Jammer. Se não me engano, essa daqui é uma das cartas mais legais dessa coleção, viu? Eu vi ali, pelo menos, eu tô falando exclusivamente por preço, eu vi que essa daqui era uma das cartas que tava ali, tipo, no top 5, top 10 da coleção ali, de preço pelo menos. Então, todas as cartas que eu abrirem aqui, viu, pessoal, elas vão diretamente pro site da solo depois. Então, já fica aí com esse rolê. E aqui eu abri um Guard Dragon Cataclism, é isso? Vem duas cartinhas agora com o nome aqui, a rara, e aqui vem uma ultra rara. Então, ok, parece que eu dei sorte, hein? Temos um Guard Dragon Cataclism aqui, um Clock Lizard, um Salaman Great Foxer, e um Edge of the Ring. Caramba! Que chorinho aí! Bom, tem muitas cartas, hein, cara, recentemente, meio que com temáticas de lobo, né? Aqui no Yu-Gi-Oh! Tem uns arquétipos bem... bem bonitos surgindo por aqui. Vamos lá! Temos aqui, mais uma vez, o TG Tank, Monstro de Efeito, Time Chief Bezel. Deixa eu colocar as cartas aqui um pouco mais pro lado. Shiranui! Aqui eu abri uma Sky Striker Ace, Kaina, Kaina, não tem acento. E um World Legacy, World Arc. Ok, parece que esse booster foi um booster bem mais humilde do que o nosso primeiro. Guard Dragon Justicia! Tipo, indo pra uma pegada mais pro latim aí, quase em português. Vamos lá! Vamos seguindo! Todas as cartas avulsas dessa coleção você encontra no site da Solo Sagrado, hein? Com diversas formas de pagamento. Olha aí o Nell Space, cara! Amiguinho aí dos nossos Nell... Elemental Hero. Guard Dragon! Abrimos aqui um Nell Fusion. Que, inclusive, com ele... Eu fiz um vídeo agora, já vou até convidar pra vocês, sobre 10 fatos sobre o Elemental Hero Nell. E aqui, por exemplo, tem cartas que eu não coloquei no vídeo. Porque eu falei no vídeo cartas em que ele aparece. Aqui tem várias cartas novas que surgiram. E o vídeo já está meio que desatualizado por conta disso. Salom and Great, Violet, Quimera. Aqui temos um Super Armored Robot, Armored Black Iron Sea, Sub Terror Succession e Cyber's Wicked. Ok! Vamos para o nosso próximo booster. Parece que eu comecei muito bem. Agora vai demorar um pouquinho, né? Para a gente tirar uma coisa bem foda de novo. Temos aqui Child's Play. Que bonita a arte dessa carta, hein? Cat Eve. L2. Legendary Secret of Six Samurai. Elemental Hero Cosmo News. Caramba! Quantos níveis tem isso daqui? 4. 8. É isso? É 10? Ou eu estou contando errado? Caramba! Nível 11. Nossa! 4. 11. Caramba! É bem roubado, hein? Tem ideia. Mas deve ser absurdo, né, cara? Guerreiro, fusão. Não deve ser muito fácil baixar isso daqui. Eu realmente não conheço. E aqui temos um Fusion of Fire. Orkust, Nightmare, Psychic Tracker e Clock Lizard. Salom and Great Foxer. Mais uma vez. Bom, vou começar dando uma acelerada pra gente não ficar muito, muito tempo também aqui. Porque eu tenho certeza que vocês querem saber mais das cartas raras também. Uau! Que carta massa, cara. Todas essas cartas com essa temática japonesa eu acho muito bonitas aqui no Yu-Gi-Oh! Vamos lá. É agora, hein? Shireno Square. E temos um Rocket Synchron. 3G Booster Raptor. Tem uma carta comum nessa coleção, Incantation Inception. Eu acho que essa é uma das cartas comuns legal. E tem também uma carta, um monstro Exceed, não é isso? Um pretinho. Que é bem interessante também. Ele é comum. Ele deve estar jogando muito no meta. Porque ele estava ali entre as cartas populares ali do rolê. Olha só, mais Primkids. Agora é os amarelinhos. Primkids, Roxas. Shinobi Necro. Unison Tunning. Next. Olha aí os... Elemental Heroes. Esse aqui são os Neos Spatians, né? Já. Salam and Great Sunlight Wolf. Era o que eu estava falando aqui. Os bichinhos de temática de logo. Essa aqui também é bem interessante, hein, cara? Uma das cartas mais hypadas aqui de Savage Strike. Uou! Tiramos uma. Edge of the Ring. Super Armored Robots. Sub Terror Succession. E Cyber's Wicked. Pontinha dela aqui. Infelizmente, sofreu um terrível acidente. Vamos lá. Vamos seguindo. Aqui temos a... Continuamos abrindo cartas comuns que ainda não saiu, né? Tipo, essa daqui é bem bonita também, essa cena em si. Lost Time. Shiranui Swords Master. Danger. Ogopogo. Tá aí. É uma serpente marinha. Não dá muito... Aqui a gente consegue ver um pouco melhor a arte da carta. Tá aí. Monster Feet também é uma das cartas interessantes, eu acho. Não sei se está no top 10 aí, mas... Mas é interessante. Salomangreat Violetic Meta. Cyber's Converter. Salomangreat Wolfie. Muitos Wolfies, Wolfies. E Shiranui's. Shiranui Squar Saga. Olha aí, os... Six Samurai. Tank. Shiranui. Guard Dragon Piste. E um Detonate. Deleter. Orcus Nightmare. Incantation. Cyber's Converter. Summon Over. Vamos lá. Synchro Energy, cara. Tipo... Loucura. Primeira edição também, velho. As cartas que você pegar aí também da solo, todas elas são primeira edição aí. Se bem que hoje em dia parece que isso... Meio que deu uma banalizada, né? Dentro do Yu-Gi-Gi-Ohm. Corrijam aí se eu estiver errado. Valkyrie the Earth. E um Guard Dragon Shield. Cara, eu acho que o meu primeiro booster foi o melhor de todos. Depois deu uma... Deu uma queda brutal. Pelo menos em termos de cartas relevantes. Mas eu tô... Eu quero tirar um monstro de efeito, um bonitão que tem aqui, velho. Com os nomes foda. Ou eu quero tirar o vaso. Update. Shiranui Orchestrated. Witch Strike. Tá aí. Também é uma das, né? Secreta rara aí. Tipo... Das fodas, né? Da coleção aqui. Witch Strike. Bem bonita, hein? Cara, arte. Esse efeito das secretas aí são bem daoras. E aqui temos um Guard Dragon Andrake. Sub-Terror Guru. Tiny Teeth Winder. Booster Raptor. Squirt Squid. Bom, eu não sei se a cartinha preta que eu queria tirar comum, ela realmente tem a mesma realidade das outras. Porque na minha cabeça a gente podia ter tirado alguma já aqui. Ou se eles colocam, tipo, umas cartas que são melhores pra sair bem menos na coleção e tudo mais. Então aqui, Salamon Great e... Elemental Hero Brave Nels. Tá aí. Monstro de nível 7. É outra carta que tá desatualizada no meu vídeo de Elemental Hero, viu? Não vai ter lá. Mas deveria ter. E aqui tiramos a Maldote. Patching Sword. É muito chique o nome dela pra mim, viu? Vou passar aí. Vai ficar pra próxima. Eu não vou conseguir falar isso, não. Chegando aqui a primeira metade da box. Vocês acharam que a box veio dividida? O resto bom tá na outra metade? Ou a gente já queimou as partes boas? Olha aqui ele. Time Teeth Red Door. Esse rapazinho aqui é o fera do baile, hein, cara? Finalmente. Esse aqui é massa pra caramba. E a arte dele é muito bonita, né, cara? Deixa eu dar um foco aqui mais próximo pra vocês. Bem bonita, né, cara? Muito louco esse rapaz aqui, viu? Deve tá jogando muito também aqui. Onde eu passei ali nos foros de Yu-Gi-Oh! Tava bombando muito. Temos aqui um Thunderclap Monk. E um Trickstar Fusion. Time Teeth Hack. Cybers. Salam and Great. Chira no Wii. Vamos agora para a segunda e última metade da nossa box. Vamos ver agora se a gente tira uma das secretas que eu queria lá, hein? Ou um monstrinho de efeito supremo. Ou vaso. Se abriu o vaso aqui, rapaz. Olha aí, olha aí. Chamei ele e ele começou a vir, hein, cara? Como primeira carta do Búlcer ainda. Chira no Wii. Guard Dragon. Tank Grub. Ghost Meets Girl. A Chira no Story. Também dentro do arquétipo, né, cara? Chira no Wii aí. Bem massa a arte dessa carta, né? Não sei se joga dentro do deck. Se é uma carta especial nesse momento aí. Mas bem bonito. E aqui o Hyper Psychic Riser. Orpheus Nightmare. Incomputation Inception. Cybers Converter. E é isso. Já deu uma passadinha, hein? Já viu assim que tipo, putz, essa carta aí vai ser legal. Meu deck precisa de atualizar para essa carta. Olha aí. O Time Chief Redor agora tá vindo em todas, meu amigo. Tá vindo em todas. E, opa. Tirei uma galera, o Chira no Wii, aqui em sequência. Com esse rapaz, o Chira no Wii Swordsmaster. E a Chira no Squire. E aqui a Apple of Enlightenment. Time Chief Regulator. Psychic Tracker. Cybers Wicked. Chira no Wii Squire Saga. Às vezes eu tô feliz de tirar o rapazinho ali, a Exceed, de comum. Mas deve ter carta melhor que ele, comum, nessa coleção também. Mas eu tô bem empolgado com ele, sendo bem sincero. Time Chief, Shira no Wii, Child's Plane, Catch Eve e... Next, de novo. E Fusion of Fire. Summon over, Sub-Terror Guru, Time Chief Wicked. Tadá! Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Olha essa booster box, meu amigo. Time Chief Bezel Ship. Orc's Trained Release. Time Chief Flyback. Quar Dragon Agar Pain. Que bonito, hein, velho, esse link. Nossa, tem umas cartas que é bonita demais, galera. Que que é isso? Muito, muito foda. E aqui temos um World Legacy World Arc de novo. Salão em Great Wolf, Psychic Tracker, Super Armored Robot e Red Rising Dragon. Ó, tá acabando os boosters aqui, mas eu não perdi a fé não, hein? Vou tirar a minha secreta rara que eu tanto quero. Tô sentindo aqui, cara. É, energias boas. Vamos lá. Six Samurai. Frank Kids. Shinobi Necro. Unição Tani. Thunderclap Monk. E Dark Factory of More Production. Booster Raptor. Squirt Scree. Time Chief Hack. Tcharam-tcharam. Se você quiser um review sobre essa coleção, no blog da Solo Sagrado, nós temos um artigo lá, tá? Falando muitas coisas interessantes, mais técnicas. Se você não tava sabendo do lançamento dessa coleção, quer entender um pouco mais do que ela se trata, sabe? Quais os arquétipos, as novidades principais dentro do Metacompetivo, tem um artigo da Solo Sagrado explicando, no geral, pra que, pro que que essa coleção serve, com qual impacto que ela chega e tudo mais. Então, dentro do site da Solo Sagrado mesmo, vai ter uma aba lá que te direciona pro blog. Você já pode passar lá e ler esse artigo. Vai ser bem positivo pra você. Temos aqui, Elemental Hero Cosmonews e um Incantation Chess Slime. Cheli Slime. É. Guardragon Prominences, Salamangrate Foxer, Guardragon Justicia e Booster Raptor. Depois do menino... Do menino Exceed sair numa sequência boa lá, parou de sair, né? Inclusive, ele foi a única carta Exceed que a gente tirou nessa box? Eu acho que foi. Temos time to fly back. Unison Stune... Não! 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 Ghost Meets Girl, Shiranui Story. Poxa. Detonate the Letter. Shiranui Square Saga, Salamangrate Wolve, Psychic Tracker. Cara, eu pensei que ia ser o jarro, viu? Será que eu já matei todas as minhas chances aqui, de ultra raras e secretas raras da box? Ou ainda tem um chance aqui nos boosters? Vocês que sabem o hate normal das boxes. Será que eu ainda tenho uma chance e mantenho a esperança? Shiranui! Spectrum World Shade. Essa daqui a gente ainda não tinha tirado. É uma espada, né? Pelo visto aqui é um carinha zumbi. E é isso. E temos o Salamangrate Violet Quimera. Time Chief Winder. Edge of the Ring. Salamangrate Foxer. Sub-Terror Succession. Vamos lá. É agora, hein? Prank Kids. Cataclism Scorching Sunburner. Legendary Secret of the Six Samurai. TG Tank Grub. E... Elemental Hero Brave Nails. Caramba, tirei muito desse, hein? E o Salamangrate Sunlight Wolve. E sim, cara. Essa aqui foi boa, hein? Tirar duas na mesma box. Interessante aí. Quase fechando aí já. Super Armored Robot Armored Black Iron Sea. Red Rising Dragon. Guard Dragon Prominences. Prominences. Não tem um outro N ali. Esse Orita Konami, me abençoe. É hoje que vai ser aqueles unboxings que vai ser absurdo. Que a galera vai falar Caramba, que box épica. Ação do Sagrado. Performable Clay Breaker. Salamangrate Peril. E... Fantástico Dragon Fantasmei. Cara, é esse, não é? É esse, rapaz? Cara, eu não tô acreditando, mano. Que eu tirei esse, rapaz. Eu não tô acreditando, cara. Eu vou ter que olhar aqui, gente. Vocês me desculpam. Acabei de confirmar, senhoras e senhores. Meu Deus. Essa é tipo, sabe? Depois do Pot of Stravaganza. Teoricamente, a segunda carta mais cara da coleção. Mano, eu tô muito feliz de ter tirado isso daqui. Isso daqui é caro pra caramba, meu amigo. Dei muita sorte. As boxes da Sol Sagrado são muito abençoadas, meu amigo. Olha lá. E atrás do Impantation Chalice Line. Caramba, velho. Tirei o Fantástico Dragon. Olha aí. Caramba, velho. Que carta bonita. Meu Deus. Cara, boa sorte aí pra você. Você que já comprou na Sol Sagrado. Você já teve um loot daqueles... Fodástica, assim. Que você olhou e falou, caramba, eu não abandonei na Sol Sagrado nunca mais, velho. Eu parece que eu tenho muita sorte com os produtos de unboxing da Solo. Que que é isso, velho? Uau, cara. Isso aqui tem que ir pro Sleeve muito, muito bem cuidado. O mais rápido possível. Pra não ter estrago nenhum. Uau, cara. Tô muito, muito feliz. Esse booster aqui foi extremamente absurdo. Absurdo, absurdo. Tem mais dois ainda, hein? Esses dois aqui, né, cara? Acho que não dá pra esperar muito deles, mas... Deixa eu arrumar o foco aqui, que pra vocês tava meio ruim. Mas vamos lá. Vai que ainda cola, né, um pouquinho. Vai que a gente ainda dá uma... Uma sorte extra aqui no finalzinho da Tira Algo, Stepple. Update Jammer. Now Space Connector. Alof Lupini. Sky Striker Kainer. Veio um pouquinho antes, achei. E... Madoshi. Com um nome que eu não sei falar. Nossa, essa carta aqui também do Sky Striker, isso, hein? Que carta bonita também, hein? Super Armor. Time Teeth Hack. Shiranui Style. É o Squirt Squate. Último Booster. Último Booster. Vai dar sorte? Ah, vamos lá. Vamos que vamos. Eu acho que sim. Pra mais vídeos de unboxing, se você gostar de unboxing, coloca aqui nos comentários, tá? Do vídeo do canal da Solo. Que aí a gente começa a produzir mais conteúdo pra vocês do que vocês querem assistir. Se você já gosta dos vídeos de fato, dos vídeos de história, dos vídeos de curiosidade sobre Yu-Gi-Oh! Dos vídeos de Pokémon. Então, cara, só avisa que se vocês quiserem mais unboxing, a gente vai fazer pra vocês, sem dúvida alguma, tá? Update Jammer. Shiranui Swords Master. E... E... Orchestrated Release. Cara, bonita, hein? Essa aqui eu não tinha visto ainda. Acho que não tinha saído. Senhoras e senhores, é agora. Faithful Ore. E pra finalizar, um Rocket Synchron. Bom, foi isso, mas... Eu tenho a sensação de que eu não tenho nada, nada pra reclamar desta Booster Box, meu amigo. Essa Booster Box, ela veio insana. Vamos achar o nosso rapaz aqui. Ele tava onde? Aqui, ó. Vamos deixar esse... Esse semi-book de cartas aqui, ó. Mas pra ele brilhar. Aqui, ó. Ele vai conseguir o espacinho dele aqui. Será que eu vou conseguir fazer essa façanha? De segurar ele? Em pé? Seria mais fácil se tivesse um bolo maior ali, né? Mas consegui. Pelo menos por enquanto. Tcharam! Esse é o fim do nosso... Do nosso unboxing. Achei que foi bastante épico, cara. Foi muito, muito foda. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais de mostrar as cartas mesmo. Eu não vou entrar em parte técnica. Porque eu realmente... Não tenho essa parte técnica. Eu sou só mais um colecionador do jogo mesmo. Mas eu espero que vocês tenham conhecido o produto. Tenham conhecido um pouco mais, pelo menos, das artes. Dos efeitos aí. Das cartas novas. Da coleção. E você já encontra ela, tanto em português, quanto em inglês. No site da Solo Sagrado. E cartas avulsas também. Todas essas disponíveis. Inclusive... Essa coisinha linda aqui. O Fantastical Dragon Fantasmei. Beleza? Gente. www.solosagrado.com.br Não esquece de acessar. Essa tem que ser, no mínimo, a sua fonte de pesquisa sobre o Yu-Gi-Oh. Mas eu te garanto que ela é a mais confiável e o melhor custo-benefício. Beleza? Gente. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E brofist dos brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Woo!